Conforme os primeiros levantamentos da investigação policial, Flávio Alberto Barbosa Araújo, de 31 anos, estava conversando com o segurança que cuidava os carros da boate, neste ponto, quando então Ricardo Franco, de 28 anos, chegou para se encontrar com um amigo. No trajeto, ele teria tropeçado em um galho, caído e batido a cabeça no chão, quando então Flávio e o segurança teriam ido até ele para ajudá-lo a se levantar. Ricardo não teria gostado da atitude e teria desferido um soco no rosto do Flávio, que enquanto caía, bateu neste ponto, rompeu a grade e caiu a uma altura de 3 metros, batendo a cabeça e morreu por traumatismo crâniano. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, no entanto Flávio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ricardo Franco vai responder pelo crime de homicídio culposo, aquele no qual não há a intenção de matar. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.